Será que agora a imagem está boa? Boa tarde Vânia, boa tarde Ruth, tudo bem? A imagem está boa para vocês? Eu vou ver que está bem melhor. Bem melhor? Eu tive que fechar e começar de novo. Tem que ser o 5G. Nunca precisei usar esse 5G. Boa tarde Alessandra, tudo bem? Tivemos mais um probleminha de sinal para variar. Boa tarde Carla, boa tarde Mariana e Nádia de novo. Mas gente, são 5G, não posso esquecer disso. Coisas do wi-fi daqui de casa. Agora sim te assistindo. Ah, legal. Oi Carmen, tudo bem? Boa tarde Selma, boa tarde Maria Helena, boa tarde Rose. Um gelo aqui, amanhã vai estar um gelo aqui. Só amanhã. Estamos aqui, boa tarde. Parabéns por um ano. Obrigada Daniela. Ai que bom né? Então começando tudo de novo né? Hoje mais uma live aqui do canal. Uma live bem especial né? Hoje tem um ano que a gente começou o canal aqui. Um ano que o Mozão ficou martelando no meu ouvido para fazer o canal. Oficializou o martelagem. Oficializou né? Antes eu tinha o canal do YouTube só para ouvir música. Então se vocês olharem lá, eu tenho acho que desde 2018 o canal. Mas eu ficava ouvindo música, não usava ele para mais nada. Boa tarde Graziela, tudo bem? Obrigada. Se Deus quiser que seja o primeiro ano de muitos. Boa tarde Marmarina. Carmen, obrigada a todo mundo que está parabenizando aqui. Parabenizou lá no Instagram. Super feliz né? Rio de Janeiro está casal em sintonia. Porque tem bastante sintonia aqui, graças a Deus. Ai que legal Michele. Nossa quanta gente Mozão. É bastante. Oi Fátima. Oi Luciana. Oi mãe e vó, tudo bem? Que bom ter ele insistindo para você fazer live. Então tinha meu pai também viu Daniella. É que daí o Mozão tinha que ir todo dia para me martelar. Meu pai só me martelava a hora que eu chegava lá na minha mãe. Mas no fim das contas né? Um ano depois deu tudo certo. Estamos aqui caminhando. Que seja o primeiro ano de muitos. Amém né? Que eu consiga, que a gente consiga trazer bastante coisa legal para vocês. Seja aqui no YouTube de aula, seja no Instagram, seja na loja virtual. Que seja o primeiro ano de muitos. Eu falo que o melhor é sempre que cresçam os dois lados né? Aqui e aí. E é muito bom saber que vocês estão curtindo o canal. E que tudo que a gente está trazendo está servindo de inspiração. De ideias, de bastante coisa nova e bastante coisa boa viu? Fala um pouco para nós assinatura de membro. Fala. Ou seja membro é a parte aqui do canal que vocês tem o... Vocês apoiam o canal né? Como é que funciona? São seis reais e noventa e nove centavos por mês. Seis e noventa e nove por mês. Você se cadastra aqui no YouTube. E desconta automático tá? O que que você tem direito? Você tem direito a aulas exclusivas. É uma aula por semana. Quatro aulas por mês. Por só seis e noventa e nove. Eu sempre procuro trazer projetos bem diferentes. E principalmente as aulas do Seja Membro são projetos mais trabalhosos né? São vídeos que eu gravo e edito. Então normalmente tem vídeos mais trabalhosos na aula do Seja Membro. A última aula foi a caixa de flores de algodão né? Teve mais de uma hora de aula gravada. E é bastante projeto legal assim. O que eu falo é que a melhor propaganda são das pessoas que já são membro aqui do canal né? Então todo o pessoal que tem aí que tem selinho do lado são os membros aqui do canal. Muito grata por vocês estarem apoiando o canal. É muito assim. Há um ano atrás eu não acreditaria no grau que estamos hoje de YouTube. Assim como eu também não acreditava quando o canal monetizou e que eu tinha a chance de pôr. Ou seja, a membro eu falei para o mozão. Falei não, não vai dar certo, ninguém vai assinar né? Eles já assinaram. Então é assim. Não acreditaria se me contassem há um ano atrás né? Mas graças a Deus tá tudo caminhando super bem. Eu sempre tento trazer o melhor para vocês no Seja Membro, nas aulas gratuitas, no Instagram, na loja virtual né? Sempre tem que ser bom para ambos os lados e graças a Deus tá sendo né? Fico super feliz. Os projetos do Seja Membro ficam acessíveis por quanto tempo? Pelo tempo que você estiver assinando. É assim. Se você assinar agora não é, você não vai assistir as aulas de hoje para frente não. Você já vai ter acesso a todas as aulas desde que eu comecei o Seja Membro. Você tem que olhar de quantos vídeos você já fez? Deve ter uns 14, 15 agora. Geralmente você coloca no membro, vídeos que não dá para poder na live. É, eu estava explicando, eu estava explicando isso. Você estava atendendo o cliente, acho que você não ouviu essa parte. O mozão está trabalhando aqui, está com o ouvido aqui e o ouvido lá. E eu, se eu não me engano, já deve ter uns 14 ou 15 vídeos. Se eu não estiver errada de Seja Membro. E você tem acesso a todos eles quando você entra. Enquanto você estiver pagando esses R$ 6,99, você tem acesso aos vídeos antigos. E a tudo que eu for postando tá? Então não sai nada, não tem quanto acesso não. Enquanto você estiver assinando, o seu acesso é livre lá tá? Não tem erro. Bom, o tema da live de hoje, eu vou ser sincera para vocês. Que a minha amiga me explicou, eu pesquisei, eu entendi e não entendi, tá? Eu só sei que é uma... O steampunk que falam, né? É uma... Eu até deixei aqui, salvo minha colinha. É um subgênero que eu achei bem bonito. E ela me explicou e eu percebi principalmente pelos filmes, né? Ela falou, olha, tem vários filmes que você vê o estilo, você reconhece. Mas você não sabe que é steampunk. Um exemplo que ela me deu foi a Liga Extraordinária, né? Que foi um filme que assisti algumas vezes e eu não sabia que era. Então, o que eu percebi? Muita... Uma mistura do antigo com o moderno, né? E... Ah lá, Nádia, eu também pesquisei e não entendi. Então, eu dei a pesquisada aqui. É um subgênero da ficção científica, que não atua no futuro e... Cadê aqui? Ele atua no passado, com máquinas a vapor, estilo vintage, vitoriano e colonial dos séculos passados. É a prova de que um gênero pode se reinventar. Então, vocês vão ver que eles misturam muito o vintage e o antigo com o moderno. Então, o que eu vi nas pesquisas que eu fiz, né? Muito corpete de couro, muito metal. É... O que mais que eu vi? Eu vi mistura de, por exemplo, aquelas moças que andam com corpete todo justo, com uma saia, toda roupa antiga. Mas você vai ver ela tá armada com uma arma que não era daquela época, né? Então, eu vi que tem muita mistura. Então, não vou dizer pra vocês que eu entendi o... O que é o steampunk, mas achei muito bonito a... É toda... Como é que diz? Ah, tudo que eu consegui ver, tá? Procurei decoração, procurei coisa de filme, procurei roupa. Tem muito... Aquelas rodinhas dentadas, né? Acho que por conta da era vapor, eles misturaram o antigo com o moderno. Ficou um estilo bem interessante. Então, eu não posso dizer pra vocês que eu entendi pra passar pra vocês, propriamente dito. Mas eu sei que se eu bater o olho, eu já sei separar, né? Eu já sei que já é uma coisa mais específica. O que que eu... Por que que eu peguei o tal do steampunk no fim das contas, né? Quem segue aqui o canal... Parabéns. Você não esconde o que sabe, é só contar. Ah, não. Não tem por que esconder, Carla. Gente, o quanto mais eu aprender e passar pra vocês, vocês aprendem e passam pra frente. É assim que vai indo, né? Que eu possa aprender bastante, passar pra vocês bastante coisa. Que a gente possa fazer várias peças lindas e... E fazer bastante coisa legal, tá? Boa tarde, Ara. Tudo bem? Seja bem-vinda. Por que que eu inventei de fazer o tal do steampunk hoje? Quem segue o canal sabe que a gente montou a loja virtual, né? Com os produtos. E tem três steampunk pra vender lá que eu tô segurando pra usar. Que eu tava louca pra trabalhar com eles super bonitos, né? Falei, acho que hoje é o dia. Deixa eu ver se não eu abaixo. O que que eu separei aqui? Peraí. Acho que aqui vai dar pra ver melhor. Esse cadeado com asas que eu achei a coisa mais linda do mundo. Quero trabalhar com ele. É um estêncil da Opa, dessa leve steampunk. Este aqui. Aqui ó. Tem as chaves, as flores, as rodas dentadas, né? Também achei bem legal pra trabalhar. E esse de chave. Eu percebi que tem bastante coisa de chave na decoração. Tem... Vi borboleta, vi essas rodas dentadas, vi bastante coisa imitando metal, tá? Então, gostei desses três estêncils. Queria trabalhar com eles aqui pra vocês. Antes de eu começar e explicar o que eu adiantei aqui na nossa caixa. Eu... O que que eu queria pedir pra vocês? É... Comemoração... Comemoração... O nosso um ano de canal. Eu quero sortear duas peças pintadas que eu fiz. Vou sortear aquela roda farmhouse que eu fiz na live da True Colors, tá? E vou sortear a outra placa decorativa que eu fiz na primeira live que eu fiz com a loja virtual aberta, tá? Então, eu vou sortear e vou mandar pras duas sorteadas de presente em comemoração ao nosso um ano de canal do YouTube. Uma peça eu vou sortear entre os membros do canal, tá? Então, depois eu vou pegar lá quem é membro do canal, vou separar direitinho, vou filmar e vou sortear pra vocês, tá? Pra quem não é membro do canal, eu não vou pedir pra vocês fazerem nada mirabolante, tá? É... Por favor, entrem no meu site. Tem o logotipo do WhatsApp embaixo, que se vocês mandarem mensagem vai direto pro meu WhatsApp. Eu peço, por favor, quem quiser participar do sorteio pra mandar o nome pra mim no WhatsApp. Depois que acabar a live eu vou pegar direitinho, vou fazer a listagem de todo mundo que mandou o nome no meu WhatsApp, vou filmar sorteando aqui, tá? Vou colocar lá a numeração dos nomes e vou sortear, vou filmar e vou postar no Instagram pra vocês, tá? As duas ganhadoras eu vou daí mandar a peça de presente, tá bom? É uma forma de agradecer por... Já começou já, inclusive, já tá pitando o celular. É uma forma de agradecer por esse ano maravilhoso que eu sei que eu não comecei com as lives, né? Demorou bastante, mas é uma forma de agradecer por todo o retorno que vocês têm dado aqui no Instagram e na... Oi, Elane, tudo bem? Aqui no Instagram e na loja virtual, tá bom? Então, depois da live eu vou pegar a listinha dos membros, vou fazer um sorteio, vou fazer a listinha de quem participou da live e me mandou o nome e vou fazer outro. Eu posto nos stories do Instagram pra vocês e envio de presente, tá bom? Então, é isso. Então, agora eu vou baixar a câmera, vou explicar o tanto que eu adiantei aqui. Eu peguei uma caixa grande que ela é presente, né? E... mas eu dei uma boa adiantada e eu vou explicar o que eu fiz pra vocês e daí a gente começa com a parte boa, tá bom? Então, vamos lá. Olha, é uma caixa bem grandona, tá? Ela tem 36 por 36. O que que eu adiantei aqui pra... pra gente não ficar numa live de 5 horas, né? Essa parte aqui... Vocês levam aquela live de imitação de enferrujado que eu fiz, deletei e fiz de novo? Fiz primeiro uma live fazendo essa imitação de enferrujado com gratidão. Aí eu deletei a live sem querer e daí eu fiz novamente na... né? Acho que foi... deletei a do sábado e fiz na segunda. Daí eu fiz com a palavra vida, isso. Isso aqui nada mais é do que aquela imitação de enferrujado que eu fiz na live com vocês, tá bom? Então, aqui não muda nada. Fiz a textura, deixei secar, pintei com homogno, fiz o esponjado com as cores. O site www.elismarina.arte.br, tá bom? Vocês vão ouvir um monte de apito aí, mas são as mensagens do celular. Deixa eu baixar aqui. Tá. Então, aqui é aquela imitação de enferrujado que eu fiz naquela live com vocês, tá bom? Então, aqui tá tudo certo. Essa outra metade, eu pintei o fundo com a cor renda, tá? Você faz a textura com o gesso, eu fiz ali com textura fácil, mas dá pra fazer com o gesso acrílico também. Se você quiser fazer com o gesso acrílico, passa na peça, daí você vem com o pincel pituar ou com uma esponja de lavar louça daquele lado verde, sabe? E vai dando batidinhas pra ele ficar crespo. Também dá certo efeito, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem a textura aqui de perto da câmera, mas é praticamente aquela aula nessa faixa aqui, tá? Aqui desse lado, eu pintei o fundo de renda, eu virei, ó, eu fiz a continuação das laterais aqui, tá? Então, a lateral aqui acompanha a parte de cima, pintei de renda, sombreei toda a volta aqui com a cor concreto, tá? Eu tentei baixar o volume aqui, mas eu não consegui, mas tá tudo certo. E eu tentei baixar o volume aqui, mas eu não consegui. A pessoa é esperta, né? Peraí, pra não sair da live, se você quiser. É que você manda... Ah, já consegui aqui, pronto. Pronto, 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 tudo certo. Sombreei tudo de concreto. Não sei se você viu o filme Mad Max com a Charlize Theron, é uma pegada de steampunk. Sim, pior que você tem razão, tem mesmo. É uma pegada diferente, mas é bem no estilinho, né? Obrigada por lembrar. Eu assisti esse filme sim, aliás, eu gostei bastante. Bom, sombreei tudo de concreto, tá? O que que é essa folha aqui? É... Eu tinha duas opções, tá? Eu quis trazer essa pra trazer uma forma diferente pra vocês olharem. Tem aquele stencil negativo de folha de caderno. Não sei se vocês já viram, né? Que é literalmente uma folha de caderno rasgada e o stencil é negativo. A gente consegue trabalhar as linhas e o contorno da folha. Inclusive, esse stencil tá vindo, vai ter no site pra vender. Mas eu quis fazer um trabalho diferente. Ontem à noite eu peguei uma folha de caderno, tá? Rasguei, né? Já dá pra ver aqui que tá rasgadinha. Eu rasguei ela. Aí eu peguei uma bandeja e coloquei ela no fundo. Tinha um resto de café numa jarra. Eu joguei o café dentro dessa bandeja com a folha e completei com água. E deixei essa folha imersa nesse café com água até hoje cedo. Hoje eu tirei a folha da bandeja, né? E deixei secar. Então vocês vão ver que ela tá mais escurecida, tá mais envelhecida, né? Foi por conta de eu ter deixado a folha de caderno no café, tá? Como é um papel, não era papel reciclado, nada. Era uma folha de caderno comum, sulfite, né? Ele demora mais pra absorver o pigmento do café. Por isso que ele não ficou tão escuro, mas ele também não tá mais branquinho, tá? Então uma dica pra vocês, se vocês quiserem fazer um trabalho diferente aí, isso aqui é uma folha de caderno envelhecida no café. Só deixar de molho de um dia pro outro, tirar e deixar secar bem, tá? Antes de colar, pra realçar o envelhecido da nossa folha de papel, eu peguei um isqueiro e eu queimei algumas pontas aqui da nossa folha, ó. Isso aqui é tudo queimado com isqueiro. Queimei uma pontinha aqui, tá? Queimei pouquinho porque eu não gosto de... Não gosto também que deforme muito o contorno da folha, tá? Então eu queimei só algumas pontinhas mesmo com isqueiro. E colei a folha normalmente com cola branca, tá? Passei a cola branca na parte de trás da folha de caderno com um rolinho. Colei aqui e passei aquela espátula de plástico que tá sempre aqui, agora não tá? Tá aqui. E passei a espátula de plástico pra colar bem, tá? Então, aqui nada mais é do que uma folha de caderno envelhecida no café velho, tá? Depois disso, vou fazer agora com vocês um pedaço pra vocês verem. Eu aquarelei com a cor concreto por fora da folha em algumas partes pra dar aquela realçada no contorno da folha, né? E pra deixar mais manchadinho o fundo. Vou aquarelar um pedaço aqui pra vocês verem como é que eu fiz, tá bom? Qualquer dúvida, é só ir perguntando e eu vou tirando a dúvida com vocês. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, eu não sei o que vai sair pra variar, né? Mas eu espero que saia tudo bem porque essa caixa aqui é da minha enteada. Senão, ela vai ficar sem presente. Então, o que que eu vou pegar aqui? Vou pegar um pincel redondo, ó. Seria um pincel de Bauer maior, tá? Ou pincel pra aquarela. Como eu tô sempre detonando os meus pincéis, eu já pego um grande velho. Ele tá todo aberto, tá? Mas é um pincel redondo de aquarela. Vou pegar aqui. Vou fazer nesse pedaço pra vocês verem. Vou pegar o concreto. Vou pôr um pouquinho no meu isopor. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pôr um pouquinho aqui. E eu vou deixar ele bem aguado. Lembrem que a tinta acrílica, ela é mais pigmentada, né? Então, eu tenho que pôr mais água aqui pra fazer o nosso aquarelado. Então, eu vou deixar ela bem aguada, tá? Tá bem aguada mesmo, bem... O que que eu vou fazer? Vou lavar o meu pincel. Vou vir aqui só com água. Vou molhar aqui, tá? Vou pegar o meu concreto diluído. Vou vir aqui em movimentos circulares. Vou lavar o meu pincel. Vou vir com ele só molhado aqui, ó. E eu vou continuar nos movimentos circulares, só pra não ficar aquela borda certinha. Então, eu vou espalhar essa mancha aqui. O que que eu quero? Eu quero que ele fique manchado, mas eu não quero que fique aquela borda certinha. Por isso que eu venho com o pincel molhado. Com essa tinta diluída ainda molhada, eu consigo ir tirando a marca e espalhando, tá? E vai ficar esse manchado. Tá dando pra ver direitinho aí? Tá fino. Tá? Tá. Eu prefiro fazer com a tinta mais diluída e que fique uma mancha mais clara do que eu já comece com ela muito escura e ela fique muito marcada, tá? O máximo que pode acontecer é vocês terem que secar e repetir, tá bom? Então, pra mim não vai ter problema, é só pegar meus cadernos antigos, tá? Estou vendo bem. A Nath falou que ideia é legal. Be criativa. Legal, né, Nath? A gente vai responder essa pergunta. Qual? Você fez a textura com o gisto? Respondi, mozão. Tá. Respondi sim, obrigado. Estou vendo bem aqui. Como é que estão as pessoas? Então, tá. Obrigada. Quem puder curtir, compartilhar, vocês vão ajudar muito o canal a crescer. E se Deus quiser, no segundo ano aqui de canal do YouTube, que nós estejamos maiores ainda, tá? Então, agradeço quem puder curtir, compartilhar. Fiz isso em vários pontos da tampa. Não precisa ser a volta inteira do papel, tá? Vocês podem pegar só alguns pontos. Só pra fazer esse efeito manchadinho e pra realçar o contorno do nosso papel, tá? Não deveria, mas eu vou secar de longe pra gente poder continuar, tá bom? Então, vamos lá. Vou secar de longe pra possa não andar. Amém. Ó, agora dá pra aproximar bem aqui. Ficou uma mancha, tá? Ficou mais clara. Aqui fica mais escura. Vai depender da quantia que vocês tiverem diluída a tinta de vocês, tá? Mas o importante é ficar essas manchinhas de aquarela bem soltas. Só pra dar um fundo diferenciado na nossa peça, tá? Eu poderia simplesmente ter sombreado com o concreto e feito o esponjado com esponja marinha. Mas eu acho legal mostrar mais uma opção pra vocês, né? Pra não ficar tão repetitivo. Então tá aqui o nosso fundo aquarelado, tá? Agora eu vou pegar o stencil pra gente trabalhar. Esse stencil lindão aqui. Esse cadeado lindo, tudo louca pra usar ele. Vou prender com fita creta aqui. Vamos lá. Seja o que Deus quiser agora. Dica importante pra vocês, tá? Boa tarde, Maria Helena. Tudo bem? Seja bem-vinda. O que que é importante ressaltar pra vocês? Eu fiz uma decupagem com uma folha de caderno. Se vocês colocarem a tinta aqui, vocês errarem. Não vai dar pra apagar, tá? Então, se vocês ficarem com medo na primeira vez de trabalhar, uma dica pra facilitar. Antes de vocês começarem o stencil, peguem verniz. Se for o fosco é melhor, porque daí não vai ficar aparecendo, né? Que vocês fizeram... Vocês fizeram... É isso. Em vernizem com um verniz acrílico fosco em cima da folha. Porque se acontecer de vocês errarem o stencil, alguma coisa, fica um pouquinho mais fácil de limpar. Tá bom? Eu não fiz aqui. Vou na cara e na coragem, tá bom? Mas se vocês quiserem passar o verniz acrílico fosco antes de começar o stencil, é bem interessante. Vai facilitar o trabalho de vocês. Vamos lá. Eu vou fazer uma marcação aqui, tá? Porque esse stencil é folha simples. Esse stencil é bem bonito. Vou... Vamos de já envelhecedor tabaco, tá? Vou pegar ele aqui. A gente já sabe que ele é transparente. E eu vou fazer a marcação desse stencil. Seja o que Deus quiser, ó. Então, ó. Vou preencher aqui, mas eu não vou... Não vou me demorar, tá? É só pra fazer a marcação do desenho mesmo. Ele não vai ficar dessa cor. Cisco! Vem cá, papiol. Tomem cuidado aqui, que o detalhe da asa, ele é bem fininho, tá? Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Você deixou um pouco mais alto, né? O quê? Você está conseguindo ler as mensagens? As curtinhas que eu consigo ler. É a comprida que daí a mensagem apaga. Deixa eu deixar aqui. Acho que está todo mundo assistindo, mas a gente mandou boa tarde. A Carla colocou aqui a minha assistência. A Carla chegou agora, né? Você já falou. Deixa eu fazer isso aí que está no link antigo. Você viu o comentário da Maria Helena Lava? A frente a mão pra mim não é para o problema? É só pegar os cadernos antigos. Sim, achei o máximo. Acho legal. Olha que eu penei pra achar um caderno aqui, viu? eu até tinha um fácil mas ele a folha era menor e aqui para o tamanho da caixa não não ia ficar tão bom ó fiz a marcação a dica do verniz substância para qualquer um que for usar em qualquer peça em cima do papel sim vale para qualquer um não dá para ouvir o que ele fala mozão a não se preocupe era o mozão só tá passando os comentários de vocês para mim caso eu tenha perdido algum a dica do verniz sobre o papel vale para qualquer extenso qualquer peça assim tá colou papel você quer trabalhar um extenso em cima pode passar um verniz acrílico fosco deixa secar antes de trabalhar o extenso por cima que ele facilita na hora de limpar aqui eu vou continuar com o gel envelhecedor tabaco e eu vou vir mesclando o fundo né vou sumir com esses com esses vazados do extenso tá então vou vir aqui preenchendo com o gel envelhecedor tabaco lembrando que ele é transparente então não vai sumir com ele 100% tá mas vai ficar cor a gente não lembrou de comprar o pacotinho para fazer bolo né mozão não eu fiz correndo é caiu a conexão na agora eu já sei da próxima eu vou ficar esperto aqui como tenho os bons da da asa tá eu vou saindo um pouquinho aqui então ela vai fazer um esfumado sombreado aqui nos vizinhos tá no encontro aqui da asa então eu vou sair bem pouquinho aqui para fazer esse sombreado nos bons das asas e só tome cuidado para não deixar esse esfumado que fica fora do desenho do extenso muito marcado tá tem que deixar ele bem delicado eu tava doida para usar esse extenso ontem quando eu mandei a foto da caixa para gabi aí eu mandei a foto com o extenso em cima ela assim amei e essa aqui é uma sugestão bem legal a Gabi vai fazer 11 né mozão e a Gabi vai fazer 11 anos eu tô fazendo essa caixa para ela existência uma graça para ela já é adolescente né ou ainda pré-adolescente é né existência esse desenho distência uma graça para pré-adolescente adolescente elas gostam bastante de coisa de papelaria nessa fase e assistência aqui dá para fazer bastante coisa legal para dar de presente bom então ó eu fumei aqui o nosso extenso vou aproveitar que eu tô com já envelhecedor tabaco e eu vou fazer o mesmo esqueminha com a chave e na verdade eu quero por a chave vamos ver se vai caber né meu Deus já pensou se virar se virar febre fazer isso aqui eu vou colocar essa essa chave vem com um chaveiro tá e o detalhe dela tá aqui então esse extenso é duplo eu vou encaixar ele aqui e vou só trabalhar o mesmo esqueminha para não ter que ficar indo e voltando depois eu vou isolar aqui e eu acredito que dá para vocês brincarem bastante com essa decupagem do papel da folha de caderno né e tem papel reciclado tudo esse essa folha de caderno aqui ela tinha na parte de cima aqui um o logotipo de futebol eu cortei com estilete fora tá então dá para aproveitar mesmo qualquer folha de caderno não precisa ficar procurando folha que não tenha desenho eu tirei com estilete fora uma faixa e deu tudo certo nossa vai ser engraçado esse sorteio hoje meu celular não para de apitar o primeiro sorteio hein é legal né e é pequeno mas é uma forma de agradecer vocês pelo pelo nosso um ano né que seja o primeiro de muitos e Deus quiser eu vou encaixar aqui é uma fechadura deixar bem do ladinho aqui e esses são menores até mais fácil eu vou encaixar eu vou encaixar o estêncil do cadeado de novo e no mesmo lugar não tô fazendo 3d tá eu encaixei no mesmo lugar eu vou pegar um outro pincel pituá e eu quero trabalhar com tinta metálica no nosso cadeado e eu tinha pensado é um dourado vou manter o dourado vamos lá eu vou pegar a tinta metálica bronze como fazer para participar de sorteio pelo site senta lá no meu site tem o símbolo do WhatsApp lá embaixo e você pega e me manda o seu nome por lá a hora que acabar a live eu vou pegar e vou anotar os nomes direitinho direitinho e vou fazer o sorteio daí eu vou postar nos stories do Instagram tá bom só mandar seu nome pelo WhatsApp então eu vou pegar o bronze Oi e vou preencher aqui por enquanto vou preencher o cadeado vamos ver se eu vou pegar essa asa inteira ou não e eu tô preenchendo todo o cadeado com a tinta metálica tá dando para ver bem aqui e o legal é que a tinta metálica da Trucolas a cobertura dela é boa ela não é transparente tá e olha esse tem isso legal também pintar nas costas de jaqueta o raio resto começou a apagar a bolsa legal mesmo dá para fazer bastante coisa moderna com esses tem isso achei ele uma graça e tem muita opção a gente fica perdida né mas esse daqui tava na listinha um bom tempo para eu trabalhar com vocês achei que hoje era um dia legal E aí e ver como é que tá ficando é dourado legal eu vou passar o meu pincel pintor no paninho e agora eu vou preencher as asas aqui de outra cor vamos ver como é que vai ficar vou deixar vocês me ajudarem a escolher tá bom lembre-se que é para uma minha menina de 11 anos vou preencher as asas do nosso cadeado ou de rosa e gold ou de peltri qual vocês preferem e olha meu sonhando eu vou preencher mais um pouquinho aqui enquanto vocês e eu tô pensando no peltri mas vamos ver qual vocês preferem para preencher as asas rose gold e peltri eu acho que o peltri vai ficar bem bonito aqui apesar de eu adorar o rose gold também peltri rose peltri peltri é o que o pessoal tá gostando do peltri também peltri vamos de peltri então vamos de peltri então vou preencher as asas do nosso cadeado de peltri é bem bonita essa cor né então vamos lá eu vi que muita coisa do steampunk quando eu fui pesquisar tinha muita coisa metálica e isso não era só dourado e prata tinha rosa azul Tinha verde Tinha muito metálico no meio Achei bem interessante Eu separei o peltro e o rose gold Eu falei, bom, eu sei que vou fazer o cadeado dourado De repente dá pra acrescentar O rose gold ou o peltro Em algum detalhe Vamos fazer as asas Vamos ver como é que tá ficando aqui Qualquer coisa Se vocês fizerem e acharem que tá muito transparente É só secar com o secador e repetir Aqui como tá com já envelhecedor tabaco Embaixo, o fundo mais escuro Dificulta um pouquinho, mas não é nada Vou secar aqui e vou repetir Tem uma pergunta pra Nádia Pode falar Quando faz o fundo com o gel Não altera a cor de cima? Não, não altera porque o gel tá seco Não altera nada não É, você poderia ter feito a marcação com o mogno Por exemplo, que é um marrom escuro, né? Mas eu aproveitei o gel envelhecedor tabaco Porque como ele é transparente Não vai ficar tão forte Mas você poderia fazer com o mogno também Não teria problema nenhum Não altera nada Desde que o gel você seque Não altera em nada, tá bom? Bem bonitão Esse pé é lindo Vou secar Vou passar o meu pincel pituar no paninho Pra tirar o excesso E eu vou sombrear alguns pontos Das asas, tá? Vou sombrear com camuflagem O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco aqui Peguei demais Vou escurecer aqui alguns pontos Vou escurecer aqui perto do cadeado Aqui E aqui, ó Na base da nossa asa Tá, ó Ele dá Dá pra ver direitinho aí, mozão? E como aqui tá Dá pra ver aqui? Sim? Não? O quê? Ah, você não tá ouvindo Achei que você tava me ouvindo Desculpa Você tá dando pra ver daí Porque como a tinta metária É que ela tá refletindo aqui Dá pra ver sim Eu não sei se dá pra enxergar ou não É porque de vez em quando Uma coisa que a gente não fez Às vezes É que os clientes me chamam Às vezes Não, sim Mas tá dando sim Mas a gente tá boa Ah, é só porque tá refletindo aqui Daí eu fiquei na dúvida A hora que eu olhei pra cima Olha, temos 49 pessoas assistindo E nenhum comentário Então acho que as pessoas estão Estão amolhando Pronto, eu desconfio Você desconfia, mozão? Desconfio, mozão Não, é só por causa do reflexo Porque pra mim aqui tá bem legal Ah, já falou, já dá pra ver sim Ah, então tá bom Então Deixa eu puxar um pouquinho aqui Vou puxar um pouquinho aqui Ó, se você ergueu um pouco Dá pra ver melhor Tá Essa era a minha dúvida Ah, a Pátia não falou Mas a imagem está boa Então tá bom Não é que essa luz branca Aqui em cima do wing light Ela reflete bem com a tinta metálica Daí eu fiquei na dúvida Então tá Eu gostei mais desse enterrojado Nessa caixa Do que na palavra Tá bem legal Gostou, mozão? É É que a palavra Você viu a aula duas vezes, né? É Você viu no gratidão E viu na vida É É Nem falha Achamos, né? Agora eu vou sombrear aqui O pedaço do nosso cadeado Eu vou pegar tinta metálica ferro Vamos ver se vai aparecer Aqui em cima do bronze Depois eu vou atualizar, tá? A lista de materiais aí Da descrição do vídeo, tá? Mas todo o material que eu tô usando Tem no site Mas como eu não sabia direito Quais as cores que eu ia usar Eu achei melhor Colocar na descrição depois Então, ó Vou vir com o ferro Deixa eu virar aqui pra E eu tô sombreando O contorno do cadeado Fazendo pra ficar bem delicado Que eu não quero que ele Escureça demais o cadeado Eu quero manter esse tom do bronze E vou fazer aqui no centro Nossa, fica muito bonita Tá gostando, mozão? Aham Sim Ó Tem perguntas, ó Tá A Zilma A Zilma falou também Na caixa que você tá com o Mar O CN Next Boa tarde Boa tarde A Marielena falou Você tá ficando lindo E a Pátria perguntou Sobrei enferrujado Você sombreu com preto? Sombrei sim Sombrei aqui na emenda Lá no Vida Que eu Que foi a live, né Que eu fiz esse enferrujado Eu sombrei de preto Algumas pontas da palavra só Aqui eu sombrei aqui Na emenda das cores Mas só aqui na emenda O resto não tem sombreado Agora vou vir aqui Na nossa chave Vou encaixar A segunda parte Que são os detalhes, né Deixa eu prender aqui É uma imitação de enferrujado Mas dá pra gente aproveitar De diversas formas, né Nunca é É perdido Deixa eu prender aqui Pra ele não andar Então, ó O fundo da nossa chave Do chaveiro Tá o já envelhecedor tabaco E agora eu vou preencher A chave também A chave Vontade de usar esse rose gold? A chave eu vou usar rose gold, tá bom? Vamos ver o que vai sair aqui A Luciana tá falando assim Nossa, linda Assim que errujado, um show Cheguei atrasada Mas vou ver Se fica gravado Desde o início Fica sim Se Deus quiser Não vou deletar Esse enferrujado Eu ensinei na live Imitação de enferrujado Com textura Eu fiz Numa palavra de balcão Na palavra vida Se você voltar Nas minhas lives Aqui do canal Você vai ver lá Esse enferrujado Tá naquela live Tá? É exatamente a mesma coisa Vamos ver o que vai sair aqui Eu vou preencher A chave E o chaveiro De rose gold Aí eu peguei Essa caixona aqui Então tem espaço Pra trabalhar Esses estências À vontade, né? Mas vocês conseguem Trabalhar em peças Menores também Eu tô usando Dois estências Diferentes aqui, né? Dá pra vocês Fazerem conjuntinho Caixa de porta-joia Dá pra fazer Bastante coisa Dá pra fazer um cabideiro Vocês colocarem Gancho embaixo E pendurar Colar Fica legal também Eu vi uma pergunta E só o começo dela Eu tenho na tinta metal Brilho rosa Pode, Carissa, dessa aí? O brilho rosê Ele é mais claro E esse daqui Esse rose gold Eu percebi Que ele é mais pigmentado Então ele fica mais rosa O brilho rosê Ele é mais rosa No vidro Do que na hora De você pintar Tá? Então ele é bem mais forte O rose gold Aquele brilho rosê É lindo também, né? Mas ele não aparece Tanto quanto o rose gold Esse aqui Ele tem mais pigmento Ele aparece mais Vou preencher bem aqui Pessoal que tá chegando agora Que não pegou o começo Quem quiser participar Eu vou sortear duas peças hoje Pintadas, tá? Uma vai ser entre os membros do canal E a outra vai ser Quem tá assistindo a live, tá? Então se vocês quiserem participar do sorteio Entra lá no meu site Tem o logotipo do WhatsApp Vocês podem mandar mensagem lá Que cai direto no meu telefone Mandem seu nome Tá? Só o nome Aí assim que acabar a live Eu vou pegar Vou anotar os nomes certinho Vou fazer um sorteio E vou mostrar lá nos stories do Instagram Tá bom? Vamos ver aqui Dá pra ver aqui Dá Ó, fica bem delicado esse rose gold É um metálico bem delicado Quando vi a existência Achei que eram dois tipos de chave Ai, Nádia Legal Não, mas é bom quando vem o fundo E o detalhe separado Facilita bastante o trabalho Eu vou dar uma sombreada aqui na nossa chave Deixa eu achar a tinta Aqui Não, não é você E esses extensos tem no site, né? Tem, tem todos os extensos As tintas também Tudo que eu tô trabalhando aqui na peça Tem no site Tá bem tranquilo de achar O que não tá tranquilo de achar É a minha caixa de tinta aqui Mas que coisa Deve tá na minha cara Bom Aí Rosa chifon Era o que eu tava procurando Ele é um rosa bem clarinho Eu vou usar aqui na nossa chave Pra dar uma iluminada, tá? Então eu vou passar o meu pincel pituar Num paninho Pra tirar o excesso Vou pegar aqui Eu falo sombrear Porque eu vou fazer a volta inteira Mas Eu gostaria de participar do sorteio Mas você não envia pra Portugal, né? Putz Ai, daí não dá pra Portugal Gente Tá A gente tá indo tão longe assim, mozão Que legal Que legal Putz Eu queria muito mandar, viu? Eu queria ver Ai Não acredito Puxa vida Aliás, Portugal é maravilhoso, né? Portugal é, né? Eu amei quando você dá Quem sabe a hora que essa pandemia passar A gente vai passear Ó, eu peguei o rosa chifon aqui E eu tô iluminando o contorno E eu tô iluminando o contorno Mas que legal saber que a gente tá atingindo Tão longe Fico super feliz, viu? Se contassem um ano atrás como é que ia estar hoje Eu não ia acreditar E a gente tá só começando Isso é bem legal O importante é começar, né? Uhum Eu tô iluminando alguns pontos da chave do chaveiro, tá? Não tô fazendo a volta inteira Porque como é estreito Vai acabar sumindo com o nosso rosigold Se eu fizer a volta completa Será que vai aparecer aí pra vocês? Olha lá Sou brasileira Andei pra cá um ano Ano que vem Se Deus quiser A gente consegue viajar, hein, mozão? Sim Não, mas eu tô gostoso Eu fui pra Lisboa, né? Aham Eu gostei muito Muito mais É, eu nunca fui pra fora, tá? Mas mozão já foi pra vários lugares E realmente de Portugal Você sempre falou super bem Eu adorei Portugal Então eu vou pegar aqui O nosso Nossa fechadura Tem o detalhe dela aqui, né? Eu usei o fundo E agora eu vou usar o detalhe Vou encaixar aqui Acho que vou fazer aqui No rosa também Acho que sim, né? Tem o rosigold O peltro já tá aqui Vou mexer com o rosigold Então Assim fica o parzinho Vem pra cá, vem Vem cá Nossa, ótimo que tá tudo Desde as 7h30 Vem cá, Patrão Ó, esse daqui Como os detalhes são mais fininhos Ele aparece um pouco menos Mas é bem bonito isso aqui Vem cá Tomem cuidado Eu percebi agora que eu tirei, tá? Eu coloquei a fita crepe no papel Tem que ser um pouquinho mais delicada Você não é capaz de rasgar E eu que não passei o verniz antes, né? Então, ó, ficou o fundo com o gel envelhecedor e tabaco Os detalhes com o rosigold Aqui que é maior Eu usei o rosigold E iluminei com o rosa chifão Tá bom? Tem extensões metálicos aqui na nossa tampa Eu quero iluminar Eu quero iluminar Alguns pontos aqui Eu tenho que ser um seco mesmo Então, eu vou pegar um pincelzinho de cabo amarelo pequeno E Vou pegar o branco gelo pra aparecer bem, tá? Vou deixar isso aqui Esse pincel de cabo amarelo Ele é o número 2, tá? Não vou iluminar tudo Só em algumas partes Que eu acho que precise realçar mais Provavelmente, onde vai dar pra iluminar mais É no nosso cadeado Deixa eu virar aqui pra vocês verem Ai, que legal Nossa, deve ser uma delícia mesmo, viu? Portugal? Uhum Ah, maravilhoso Tem que eu gostar de tudo também Gosta, né? É Essa Mas é uma cidade gostosa É um país muito gostoso, né? É uma cidade Eu conheci É Lisboa, né? Então, lá Não tem que falar Os planos ano que vem Se essa pandemia deixar, né? É casar e viajar, né, mozão? É É Casar e viajar, vamos ver É oficializar, né? Oficializar, né? Vamos ver se o pós-pandemia vai deixar Apesar que ano passado não tinha vacina Esse ano já tem, né? Exato Uma dose eu também, ó Ó, e a Carmen tá falando Você está Ficando internacional É... Benefícios que a internet traz A gente não imagina, né, Carmen? A gente tá fazendo aqui O YouTube é um canal mundial, né? Mas a gente não imagina pra onde vai Tem uma... A Sandra Ela é... Ela é assinante do Seja Membro aqui do canal, né? Ela é... Fugiu... Como que é o nome? Do Equador Isso Ela é do Equador Então é bem legal a gente Ver o quanto que a gente consegue Espalhar um pouco do nosso trabalho E ela assina o Seja Membro Ela é do Equador E eu faço os vídeos legendados, né? Então os vídeos do Seja Membro Eu gravo falando Mas eu ponho legenda em espanhol e inglês Então ela assina e assiste do mesmo jeito É bem legal A gente não imagina O quanto vai Atingir mesmo E a Maria Helena falou Ó, com esse talento Somado com essa simpatia E ajuda do Mozão Vocês vão longe se Deus quiser Ai, obrigada E a Fátia falou Que a gente seguir aqui no Brasil É E a Nádia falou Vai deixar sim Vocês merecem Ai, que bom Da pandemia acabar E deixar a gente viajar, né? É Ai, que bom Obrigada Não, a intenção é sempre fazer o melhor, né? A Das aulas Do Do atendimento De tudo Tira dúvida, né? Sempre dá o melhor É Fazer as coisas Pela metade Não Não rola Então a gente tenta sempre fazer o nosso melhor mesmo Que bom que vocês estão gostando Tá dando pra ver iluminada aqui na asa? Tá 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 Daqui a pouco esse pincel vai sair andando De tanto que eu uso ele pra fazer no seco Temos Temos 48 pessoas do team Hoje tá segurando bastante Que legal E o O meu WhatsApp tá Pulando Depois da live Eu vou pegar direitinho Vou anotar o nome de todo mundo que enviou E eu vou filmar o sorteio pelos Estores Lembrando que quem é membro e tá assistindo Vai ter duas chances, né? Porque eu vou fazer um sorteio pros membros E um sorteio pra quem tá assistindo a live Então já vai conseguir ter duas chances Iluminei todo mundo, não esqueci de ninguém Não Então Dei uma iluminadinha aqui no nosso Nas nossas asas e no nosso cadeado E aqui no Na chave, no chaveiro Como eles tem espaços menores Eu vou iluminar Mas eu vou usar um pincel liner Então eu vou molhar ele Vou pegar o branco gelo Vou diluir bem pouquinho Só pra Pra facilitar a pincelada, tá? A Leila perguntou Como participar do sorteio? Você entra lá no meu site É www.elismarina.art.br Tem o símbolo do WhatsApp lá E você me manda teu nome por mensagem E aproveita e conhece o site também? Aproveita e conhece o site Né? É o nosso mais novo bebê, né? Começou com o YouTube Depois foi pro Seja Membro E agora o site Tem uma também que virar Que vai ser bem legal, né? Essa é daquelas partes que você Aquela próxima fase Que ele já planejou Só precisa ter uma oportunidade Não, você planeja algumas coisas de madrugada E depois você me conta, né? Não, mas já aguardem ali A próxima fase Aguardemos Aguardemos Mas é bem legal isso daí, viu? Mozão Que eu vou te contar Quando a gente começou a pandemia ano passado O pessoal fazia muita live Mas eu não queria, né? Mas eu comecei o canal E eu fazia os meus vídeos Como diz a... Eu não lembro quem foi que falou, né? Te sigo desde quando você não falava Que são os vídeos com a musiquinha, né? Foi engraçado Foi engraçado E eu comecei daí os vídeos com a... Com a musiquinha e tal Eu não queria aparecer e tal E mesmo esses vídeos com musiquinha Já rendeu um monte Porque eu ouvi cada uma desse um ano Vamos lá Ouvi embaixo Nossa, é assim O mesmo Até umas famosas, né? Que ficam em live Falando Como se soubesse todos os seus planos E tal Não, é que assim O pessoal começou a live Em pró da pandemia, né? Mas eu... Bom Eu não fazia as lives Mas eu fazia as coisas aqui no canal, né? Mas o que eu ouvi muita coisa boa, né? O retorno de vocês positivo É sempre muito grande Fico muito agradecida Mas já ouvi bastante besteira também, viu? Ouvi bastante E a parte boa é que Cada besteira que eu ouvi Eu tinha mais vontade de fazer as coisas Então isso não... Não me atrapalha, né? Mas tem gente que acha Que o nosso ouvido é pinico Então ouvi bastante Mas graças a Deus O trabalho chama mais atenção Do que a fofoca Que o YouTube é um... Como que eu vou dizer? É um meio de comunicação, né? Mas você tem que se dedicar muito a ele Não é de vez em quando, né? É todo dia a gente acorda aqui Falando de YouTube, né, mozão? É constante, né? O mozão tem o canal no YouTube Com os amigos dele de futebol Então quando não é do meu, é do dele, né? Então é um negócio que você tem que se dedicar muito E... A parte boa é que mesmo as críticas não pegaram, né? Eu só tinha mais vontade de continuar ainda Então é bem legal Eu tô ansiosa pra saber quais serão os nossos passos no futuro também Se Deus quiser É, tem o gosto aí já decidiu, né? A Carla falou Eu assistia esses vídeos Eu amava a arte e as tatuas A Carla falou Também te conheci nos vídeos lenciosos A musiquinha O YouTube é uma ferramenta maravilhosa Só que as pessoas não sabem utilizar o YouTube, né? E não tem a paciência Tem que ter paciência Paciência a gente tem Então, ó Iluminei aqui um pouquinho da nossa fechadura Iluminei o nosso cadeado Iluminei a nossa chave com o chaveiro Agora que eu sei que eu tô com os três extensos principais Que eu queria trabalhar aqui Eu vou começar a colocar uns detalhes de fundo, tá? O que que eu separei aqui pra gente fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui É o acabamento com a listra, né? Como eu tô com a textura aqui Acabou dando uma vazadinha Pra... Por conta da fita crepe, né? Como tem a textura A gente põe a fita E daí a fita não consegue colar por completo aqui Dá aquela vazada, tá? Isso é bem normal aqui no caso da textura Eu vou pegar essa listra Vou encaixar aqui E vou fazer um detalhe e acabamento, né? Vou unir o útil ao agradável Então eu vou isolar aqui Aqui, esse acabamento Eu vou fazer com a tinta metálica bronze Lembrando que no caso da listra aqui Eu prefiro trabalhar em movimento de vai e vem Ao invés de circular Pra listra não abrir É interessante aqui Que eu tô trabalhando um fundo escuro E um fundo neutro, né? Mas nos detalhes eu tô caprichando nas tintas metálicas E acabam ficando até com tom pastel, né? Por conta da tonalidade das tintas metálicas Então a gente mistura o rústico com o delicado O pouco que eu consegui ver assim do tema Eu achei bem legal Não é nada muito colorido Nem é nada muito fechado Eles equilibram os tons pastéis e cores metálicas Com o fundo rústico Achei bem interessante isso pros detalhes Então, ó, coloquei a tinta metálica bronze aqui Pra fazer o acabamento e um detalhe na nossa peça O legal dessa caixa aqui Essa caixa tá perdida dentro do armário faz um tempão Ela é grande, mas ela é baixinha Ela tem 36 por 36 Mas a altura dela é 6,5 Então ela é uma caixa grande, porém baixa Então eu posso trabalhar bastante na tampa E deixar a parte de baixo da caixa mais neutra Porque ela quase não aparece Vou virar aqui na lateral rapidinho Não esqueçam de virar a lateral aqui, tá? Às vezes a gente trabalha em cima e acaba esquecendo da lateral Aí isso aqui é bem importante por conta do acabamento Então, ó, fez toda a continuidade aqui E já deu acabamento na nossa faixa Eu separei Eu separei Agora não é um extenso da Opa É um extenso da Litoarte, tá? Vou pegar essa barra aqui Antes de eu fazer Cuidado a besteira Que eu tô trabalhando de ponta cabeça E o meu lápis Vou marcar com a caneta Eu vou pegar aqui uma régua E vou achar o centro Trinta e seis Trinta e seis Dezoito É a Lula Aqui Vou prender bem Eu vou continuar com o bronze aqui Tá? Isso daqui vai ser como se ele fosse um complemento da nossa listra, tá? Luna A Fátima falou Eu não vou fazer seus vídeos Mas desculpa Deixar ela sem a música Porque se não ficava com ela E eu ia tudo na cabeça Normal Eu também ficava, viu? Eu já gravava o vídeo aqui Com a música na cabeça E quando a gente trocou A música pedindo pra voltar, né? Sim, teve um vídeo Que eu fiz O único vídeo Eu troquei a música Ai, mas você trocou Eu gostava tanto da outra Mas é normal Aí a Amélia falou assim Que pena, cheguei agora Perdi muito? Perdeu uma hora e sete Mas fica tranquila Que vai ficar gravada, tá? Você vai conseguir ver o começo depois A Amélia entra lá no No meu site Clica lá no logotipo do WhatsApp Me manda mensagem com seu nome Que eu vou sortear uma peça pintada hoje Em comemoração a um ano de canal aqui No YouTube, tá bom? Manda lá só seu nome Que depois da live Eu vou fazer um sorteio Vou filmar E vou postar lá Nos stories do Instagram Pra vocês Obrigada Boa tarde Que legal Legal Que legal Seja bem-vinda Então, sabe para que que essa caixa Detalhe que eu tenho que usar o brilho aqui para mostrar para vocês direito Então, ó, ela ficou um detalhe da nossa lista As duas em bronze, tá? Legal Fica bonito, né? Sabe para que que essa caixa? A Gabi, que é a mentiada Que vai fazer 11 anos, ela gosta muito de desenhar E ela tem aquarela, lápis de cor, tem um monte de, sabe, né? Coisinha de pintura E daí a cestinha que eu dei para ela no passado para guardar as coisas de pintura Ficou pequena bem rápido, né? Aí ela escolheu essa caixona que eu estou fazendo para ela Para ela guardar o material de pintura Fica bem diferente, né? Agora eu vou aproveitar aqui aquele estêncil de flor, tá? E nele tem essas rodas dentadas aqui Eu vou aproveitar elas como detalhe também Então, eu vou vir aqui no escuro, né? E vou continuar trabalhando com o bronze Mas eu vou fazer só essas rodas Só um detalhezinho a mais, tá? Então, eu vou vir aqui, ó E vou preencher Eu estou louca para começar a trabalhar com vocês Natal Quando é que eu posso começar esses Papai Noéis, hein? Quando vocês acham um bom período? Julho, agosto Só não vale dezembro que fica muito em cima Estou louca para trabalhar Natal com vocês Mas eu quero pegar uma época que seja legal Para que vocês tenham tempo de produzir para vender também Que mês vocês acham legal começar? Eu prometo que eu tento intercalar, tá? Natal com o Senhor do Pão do Natal Pode falar Antes de entrar no Senhor do Pão do Natal Tem aqui, ó A Maria Ele é agora no ar do mar Legal E a Márcia Já está dizendo parabéns pelo ano Obrigada, Márcia A Nélia falou assim Como eu faço? Sou inscrita no seu canal Acho que de frente ao Ao sorteio Ao sorteio? Ah, só Manda mensagem para mim no WhatsApp Para eu anotar Você é inscrita no canal Não seja membro, né? Eu vou sortear duas peças Uma Ela é inscrita como membro? Ela é, Amélia É sim Ah, tá Você está passando foto dela Para o seu O desenho? Não Ela é sim Ah, então beleza Então são dois Sorteios que vão concorrer Sim Não, o pessoal do seja membro Está sempre comentando nos vídeos Sem perigo Deixa eu cancelar aqui E a... Você já está falando boa tarde Adoro todos os seus trabalhos Boa tarde, obrigada A gente falou final de agosto Comecei setembro Tá, mais para quem não for A gente falou que é uma festa de natal Falou em julho A Zema falou julho Tá A gente falou em setembro Então não tem uma regra Tá, então é mais para frente ainda A gente tem um tempo Antes de começar a intercalar A gente vai fazer algo Para o dia dos pais Olha, eu pedi um extenso da OPA Bem bonito Dá para fazer sim Faço uma pecinha para o dia dos pais sim Tranquilo Pode deixar que eu faço Tem um extenso que está vindo aí da OPA Especial de dia dos pais Eu vou esperar ele chegar e falar Ai E faço um trabalho com ele Com vocês sim Então, ó Joguei as rodas dentadas Nas duas pontas aqui E eu aproveitei E eu aproveitei os cantos O fundo escuro Porque realça a nossa tinta metálica Tá Então, esse aqui já foi Você também Você também E eu separei para a gente usar O nosso Estêncio de libélula, né A escritinha Não podia faltar uma escritinha aqui Adoro esse estêncio, né O mozão não aguenta mais esse estêncio Ele é bom esse estêncio Ele é bom, né E vendeu bem no site Vendeu? A gente está repondo novamente Deixa eu ver Até sob encomenda lá no site E em breve vai chegar Pessoal que comprou E tem estêncio sob encomenda ali Mais ou menos uma semana O estêncio chega, tá Daí eu já envio para vocês Obrigada mesmo Por estarem prestigiando Não só o Seja Membro do canal Como o nosso site, viu O dia que a gente Começou a comentar Sobre loja virtual Eu não imaginava Como ia caminhar, né A gente está super feliz Com tudo que está acontecendo Obrigada mesmo, viu Ó Vou fazer a escrita Com a cor amêndoa Que ela é um pouquinho Mais escura Do que o concreto Tá É pouca coisa mais escura Vou trabalhar A escritinha aqui Eu vou trabalhar ela Não vou trabalhar Em linha reta, tá Eu vou trabalhar na diagonal Seguindo o lado Que está a nossa folha de papel Tá bom Não vou fazer na folha inteira Só vou fazer em algumas partes É mais para dar um detalhe Então eu vou encaixar aqui Vou pegar o amêndoa Vou fazer bem solto Não peguem aonde está a chave Nenhum detalhe importante, tá Se chegar aqui perto da chave Por exemplo Vocês chegam perto Mas não sobrepõem Tá Você acha que a Gabi Vai gostar da caixa Ou não? Ai, Gabi Se não gostar Se não gostar Eu pego para mim Foi linda essa caixa, hein Tá ficando então, né Ó E a Ara está perguntando Qual é o site? www.elismarina.art.br E para quem está Com essa gente O que encontra lá no site? Você quer falar? Também acho que é importante, né? Bom Lá no site tem todo o material Que eu trabalho aqui Nas lives, tá? Então tem as tintas acrílicas Da Trucolas Que todo mundo sabe Que é a linha de tinta Que eu gosto muito De trabalhar Por conta da qualidade Da tinta E da paleta de cores Tem as tintas metálicas Tem auxiliares Verniz, gesso Verniz, gesso acrílico Tem cola Tem gel envelhecedor Tem bastante material Tem madeira Tem alguns recortes Tem estências da Nitoarte Da Opa Tudo que eu vou trabalhando Aqui nas lives Com vocês A gente está colocando No site Essa semana Deve chegar os pincéis Também, né? Sim Aguardando ansiosamente Então vai ter pincel Logo, logo No site Também Para vender E mais estências Também É, estêncio A gente já fez Mais um pedidão Para repor Os que já venderam E modelos nossos Alguns comentários A Maria Helena Já falou Para começar Breve, breve A parte de Natal Porque tem muita gente Professora que já vai começar A Joyce Falou Tem que ser mais pra frente Porque já faz Com lançamento de estêncio De Natal Sim Aí a Maria Helena Falou Que essa caixa Estava luxo Aí a Nádia Falou assim Está ficando muito bonito Estou achando muito legal Essas combinações de estêncio Bastante versatilidade Ah, legal Obrigada Está ficando bem legal mesmo Então vai ficar moderninho É um tipo de coisa Que a Gabi Que vai fazer o Onze Ela consegue aproveitar Por muito tempo Porque ele é colorido Ele é rústico Ele é bem moderninho Eu gostei muito desse tema Ela é merecedora de tampa Ela merece muito isso Ela, como é que é? Ela é digna? Hã? Ela é digna? Ela é digna Sim Ela é digna Ah, mas ela vai aproveitar bem Os filhos do Mauro Moram há cinco horas Cinco, três Acho que quatro horas Quatro horas, né? É, cinco horas em São Paulo E quatro horas daqui de tudo Tá Ahm Aí O aniversário da Dani Que é a mais velha agora em julho E da Gabi em agosto, né? Aí pra Dani Eu vou fazer uma caixa Mas ela não sabia O que que ela queria A Gabi foi mais esperta Já falou que é E E eu esqueci o que eu ia falar Mas eu acho que ela vai aproveitar bastante Porque é um tema bem moderno E é uma caixa grande Ela vai E se não aproveitar pra ir Ah, lembrei o que eu ia falar Eles fazem chamada de vídeo com o Mauro Daí começa a filmar o quarto Só tem coisa minha pelo quarto É a coisa mais engraçada Quatro, sexto É, esses dias elas estavam só jogando lá Com o celular E Mas vai aí comigo Não vão jogar Não? Né? Pior que a gente tá jogando até agora, né? É Mandaram Tem um aplicativo Se eu jogar stop Lembra a folhinha de papel? Aí risca Põe nome Cidade País Cor Tra lá lá Tem um stop Que é um aplicativo de celular E elas mandaram pra mim Pra jogar com elas, né? Falou O que que é isso? Falei Ah, suas filhas mandaram pra jogar stop com elas E por que que não mandaram pra mim? Eu falei Eu não sei Não mandaram Ainda não mandaram Ainda não, né? Não Mas já é com você Então, ó Coloquei a escritinha aqui Eu não virei a escrita na lateral Porque aqui é muito estreito Não vai aparecer direito, tá? Joguei a escritinha aqui bem solto Tá? E vou pegar agora um pincel de caba Caba no areia? Não vou cair nem com pincel de som Vou fazer sombrar Vou pegar o meu pincel chanfrado E eu vou escurecer uns cantos aqui Tá com o amêndoa Vou pegar uma cor que vai me dar fome Vou trabalhar com o chocolate Agora, tá? Essa é uma cor que tá lá no site Pra vender também, né? Que a gente foi acrescentando A paleta de cores aos poucos Mas logo, logo ela tá praticamente completa Lá no site Ai, que bom que chegou, Flávia Legal, você tá bem pertinho da gente, né? Flávia tá em o quê? Tá em São Paulo, não tá? Interior de São Paulo? Se eu não me engano A Flávia tá em interior de São Paulo Ou São Paulo Que bom que chegou Sabe que quando vocês fazem a compra Sabe que quando vocês fazem a compra Eu já embrulho pra mandar o máximo possível Então normalmente se você compra hoje Amanhã já tá indo pro correio A caixa que a gente enviou hoje foi em venda de fim de semana Eu envio o mais rápido possível Porque eu sei que vocês ficam ansiosas Eu também fico ansiosa, tá? Que bom que chegou certinho aí A Nádia falou assim, ó Que bom, Flávia Estou aguardando que os nossos matizes Na loja de César Mente E a Maria Helena falou assim Eu dou assistência de libélula Inclusive estou usando numa peça Ele é bem versátil, né? Dá pra gente aproveitar a escrita Os selos, a própria libélula Aliás, eu gosto muito Dos stencils coringa, né? Que a gente consegue trabalhar com vários temas Dá pra aproveitar bastante Nossa, essa caixa tá um espetáculo Gostou? E a Maria Helena falou Se não gostar, acho impossível Volta pra sorteio Já pensou? Você tá aqui? Deixa eu virar aqui pra mim Pra ver se tá faltando algo Será que tá faltando algo? Não, né? Acho que não Mas eu tenho a nossa cabeça Se você tá imaginando Como tá inventando na hora Eu tenho que Vou colocar um pouquinho De verde aqui, tá? Bem pouquinho Vou pegar o verde mar Vou pegar um pincel de cabo amarelo Deixa eu pegar outro Pera aí Esse aqui que é um pouco menor Vou pegar esse aqui É o 14 E eu vou fazer pátina seca Bem pouquinho Vou tirar bem aqui o excesso Vou vir aqui, ó Tá pegando? Tá Vou fazer uma pátina seca Bem leve aqui com o verde mar Pra colocar um pouquinho mais de cor aqui Se vocês não quiserem fazer com a pátina seca Vocês podem fazer com a aquarela Com a aquarela também, né? Trabalhar o aquarelado Do jeito que a gente trabalhou com a amêndoa Dá pra fazer também com o verde mar Eu vou fazer com a pátina Que eu acho que vai ficar mais delicado aqui E eu consigo setorizar melhor Onde eu quero deixar essa pátina Ó, é um verde Mas é um verde mais fechado, né? É um tom pastel Mas é aquele verde mais fechado Verde mar Então ele vai casar bem aqui Com as tonalidades que a gente usou No cadeado Na chave É tudo tom pastel A única diferença é que aqui A gente trabalhou com metálico E aqui não Mas o A saturação, né? O verde é um verde mais frio Dá certinho aqui Eu dei um pouquinho Só pra dar uma Essa peça Depois de invernizada Fica legal colocar Ou meia pérola Estras não Mas tem uma outra Que parece uma gota Ela é redonda Mas ela é Translúcida Cristal da lua Que chama Fica bonito Colocar de detalhe Aqui também Depois do verniz Eu não gosto de passar Antes do verniz Porque Fica fosco Depois do verniz Tá? Então por isso que eu falo depois Eu costumo invernizar A peça Daí eu coloco O O cristal A pérola O O estras em cima Tá? Eu acho que aqui Esse cristal da lua Dava certinho Eu vou pegar aqui no meu armário Eu mostro pra vocês O que que é Vou virar um pouquinho Aqui do lado também Eu tava sentindo falta De um Um verde Era isso Eu tenho quase certeza Que a parte de baixo Da caixa Eu vou ter que pintar de novo Eu acho que não vai ficar boa A parte de baixo Que eu pintei Bom Vou mostrar aqui de pertinho Pra vocês Tá vendo que tenho esverdeado Coloquei bem de leve Só pra dar mais uma cor Aqui na nossa tampa Tá? Mas é bem de leve Tá? O bronze Aparecendo bem Aqui no nosso fundo Enferrujado Nossa caixona A parte de baixo A parte de baixo A parte de baixo Eu vou ficar devendo pra vocês Que eu vou ter que pintar de novo E eu tinha até invernizado Tudo bem Ficou muito vermelho Pra tampa Mas não tem problema A tampa tá certa E aí? Por que eu gostei assim? Vocês gostaram com o Terracota? Não ficou ruim não Não? Não achou que ficou muito forte? Vou encaixar de novo Aqui Não acharam que ficou muito forte? Eu achei que ficou meio forte aqui Com relação a tampa Vocês gostaram? Não sei não Não, não ficou ruim não Mas tô na dúvida Deixa eu pegar o cristal Pra mostrar pra elas Ó O cristal que eu falei pra vocês É esse aqui Tá vendo? Ele é uma meia gota Mas ele é translúcido Tá vendo? Ele não é um strass E não é uma pérola Esse daqui Eu acho bem legal Colocar de detalhe Posso colocar no meio do stencil Aqui de detalhe Posso colocar nas pontas Posso colocar em algum detalhe Aqui do cadeado Ou posso pôr nas duas pontas Tá? Eu acho esse daqui Super bonito E ele dá um detalhe Que não fica Sabe quando não fica Impetecado, né? Ele dá um detalhe fino Então eu gosto muito De trabalhar com esse aqui É difícil de eu achar Mas quando eu acho Sempre pega Ciscou Então é só passar o verniz de vocês Verniz acrílico de preferência Eu ainda gosto do fosco aqui Mas se vocês quiserem Pôr com brilho Semibrilho Fiquem à vontade E colar os detalhes Tem perguntas, irmãozão? Olha, tem muitos comentados Então vamos lá A Amélia falou Não faça parte Não seja membro Ah, porque tem uma Amélia Não seja membro Então perdão Não, mas o meu WhatsApp Tem no site É só pegar no site, né? Uhum Põe o site pra ela Vou pôr aqui, ó O site é esse aqui Você vai entrar no meu site Daí tem o símbolo do WhatsApp Verdinho Você clica lá Me manda teu nome Que eu recebo direto no celular Não tem problema Que não seja membro Tem no site Dá pra entrar normal Porque tem uma Amélia Não seja membro E ela vive comentando Nas postagens Por isso que eu achei que era Perdão O pessoal, ó A pessoa gostou Gostou? Sim, gostou Deixa eu mostrar aqui de longe A faixa grande É que a luz aqui Do metálico, né? Você já sabe as peças Que você vai sortear ou não? Eu sei Vou mostrar pra elas Adorei o terracota Vocês gostaram? Bom, vi bastante comentários Subindo de que gostaram, né? Bom, então Vocês gostaram Eu vou deixar Eu vou descansar Minha vista deles Aí eu peço Agora Agora eu correi Vai, cara lá Vai Vai, cara lá Quando tá confusão? Tranca a porta Que a mora abre Tem nem tamanho Cisco Cisquinho Tá cá lá Eu correi Michelle Ô Michelle Seja bem-vindo Ou seja membro Obrigada Que legal Então Nossa Que bom Então Bom Vou pensar aqui Se eu vou deixar ele ou não Mas vou levar em consideração Que vocês gostaram Tá bom? Mas eu gostei bastante Aqui do resultado É Ficou Não ficou super detalhado Mas também não ficou simples E eu deu pra dar uma boa mesclada As tintas metálicas Com o fundo escuro E a cor neutra, né? O renda com o concreto Depois eu vou envernizar Vou colocar os cristais E eu posto foto pra vocês No Instagram direitinho Espero que a dona Gabi goste Vou mostrar as peças Que eu vou sortear pra vocês Peraí Ah não É o correio É o meu pai Essa aqui é a placa Que eu fiz na live Da A placa Mas pode olhar Se esforço É o meu pai Por isso Que eu vou sortear Tá? Então essa aqui É a outra que eu vou sortear E essa daqui Essa na curativa aqui Que ela tem um marco Ela foi a primeira peça Que eu fiz em live Com a loja virtual funcionando Vocês pediam pra vender tinta Vender material Tal e tal E eu lembro que a primeira live Que eu fiz com a loja virtual funcionando Foi pra fazer essa placa Então eu vou sortear ela Pra vocês também Tá? Uma eu vou sortear pelos membros Né? E a outra pra quem tá participando Aqui da live Vou filmar o sorteio Tá? Que eu ainda não descobri Como é que eu vou fazer Eu até coloquei um sorteador aqui Mas eu vou anotar os nomes Pra fazer uma lista Com os números, né? Mas daí eu filmo E coloco nos stories Lá pra vocês Tá bom? Bom Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Por esse um ano de YouTube É um projeto bem especial Eu não imaginava Que quando eu ia começar com ele Ele seria o meu trabalho Né? E eu tenho o melhor dos dois mundos Eu tenho um trabalho que eu gosto Eu consigo dividir com vocês Então Muito grato Por tudo que vocês estão Dividindo aqui com a gente Tá? De inspirações Ideias As técnicas É muito retorno Que eu tenho de vocês De tantas formas diferentes Eu só posso agradecer Todas as vezes Que eu apareço aqui na live Pra vocês Viu? É Acho que é isso Obrigada mesmo Logo mais Eu vou fazer o sorteio O filme Coloco no Instagram Pra vocês E quem As ganhadoras Eu vou Enviar Tá? Eu vou Pago o envio Vocês não gastam nada Eu vou mandar de presente Pra vocês Com esse marco De um ano de YouTube Espero que vocês Tenham gostado da aula Espero que a Gabi Goste da caixa Espero que vocês gostem As ganhadoras gostem Das duas peças Que eu vou estar sorteando E é isso Se Deus quiser Quinta-feira Tem mais live Aqui no canal Tá bom? Um beijo grande Bom começo de semana Pra vocês Até quinta-feira Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau